Ainda cê quer que eu me calo e contente, mesmo com 13 no pente, mesmo com a vida humilhante, infelizmente Não posso dar chance ao gerente, a vida não me é o bastante, eu quero o dinheiro do cofre, cê que me entende Enquanto só minha mãe quiser meu bem, vou vir de forma arrogante buscar as de 100 Eu tô com vários que pensam assim também, de cara até mercenário sem pagar pra ninguém Gradiador de passado sofredor, de futuro promissor